Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontece e como uma coisa leva a outra, eu acabo lendo coisas em função de uma outra coisa. Eu acabei lendo, recentemente, já comentei aqui no canal, Elis Regina, uma biografia musical. E o excelente texto do Arthur de Farias citou uma outra obra, onde fazia referência ao momento da Elis Regina. E ele falou que a história tinha sido muito bem contada nesse outro livro. Então, obviamente, eu tinha um livro no meu acervo e isso avulsou a minha curiosidade. Eu fui lá buscar e fui ler um livro excelente do César Camargo Mariano. César Camargo Mariano é um dos grandes compositores brasileiros, um dos grandes instrumentistas brasileiros, um dos grandes pianistas brasileiros e também foi casado com a Elis Regina e teve dois filhos com a Elis Regina, dentre os quais Maria Rita, a menininha Maria Rita, e o Pedro Mariano. E também foi uma espécie de pai do primeiro filho da Elis Regina, que agora me fugiu o nome dele, me desculpa, me fugiu o nome dele aqui. Mas aqui, vou voltar para essa história aqui. Aqui o César conta a história da vida dele. Cara, e a vida dele foi muito importante para a música popular brasileira. Ele conta os bastidores, eu não sei como é que ele conseguiu reconstituir com tanta riqueza de detalhes. O livro é tão bem escrito que parece que você está lendo um romance por dentro, você está participando ativamente da história, acompanhando os bastidores da vida dele, o vai e volta da vida dele, a influência que ele teve em vários discos da música popular brasileira, uma carreira ímpar que ele fez, mas que realmente te aguça a curiosidade e você fica preso na história. É um livro bastante de gosto, mas não se assusta, é um vira página, é também um vira página, você não consegue parar de ler. Porque se você gosta de música popular brasileira como eu gosto, você não pode parar de ler. E o legal dele é que ele tem todas essas marquinhas aqui, e a cada entrada de capítulo que a gente tem, cara, quem bolou a diagramação disso aqui, dá meio um gênio, né? Cada entradinha de capítulo você tem uma figura, né? Que lembra o que tem a ver com o capítulo aqui, cara. Muito legal. Vale bastante a pena, e também ele é rico em detalhes de fotos no final aqui, ó. Não é aquela biografia que bota fotos no meio, né? Mas as fotos estão no final. Eu não vou contar mais porque realmente a vida do César Camargo Mariano realmente é muito legal, e te aguça ler coisas, te aguça buscar coisas da música. Me deu vontade de reescutar alguns discos de coisas emblemáticas da música popular brasileira. Cara, vale muito a pena ler. Vou deixar o link pra vocês, como sempre faço, e se você comprar pelo link vai estar nos ajudando bastante. Se você quiser contribuir pro canal, você pode contribuir simplesmente dizendo que curtiu o vídeo, simplesmente divulgando o vídeo, simplesmente nos ajudando, comprando pelo link. Ou se quiser mandar um presente pro canal, também pode comprar pela nossa wishlist ali, que ali tem vários livros que eu dou dicas que eu gostaria de ter no meu acervo e trazer uma leitura pra vocês aqui. Então eu li também Solo Memórias do César Camargo Mariano, e fica a dica do canal aqui pra vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro por aqui. Bye bye, tchau, tchau galera!